Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto OAB Express. E eu, professor Fernando Maciel, estou junto com vocês para compartilhar uma dica importantíssima sobre o direito previdenciário. Vamos falar agora acerca do benefício de pensão por morte, um dos benefícios que foi mais alterado por força da reforma previdenciária de 2019. E, consequentemente, a banca Forrest Gump Vargas vai querer saber se vocês estão atualizados acerca de todas essas novidades normativas. Pois bem, sabemos que antes da reforma, antes da emenda 103 de 2019, a renda mensal do benefício de pensão por morte equivaleria a 100% da aposentadoria que vinha sendo recebida por esse segurado, que faleceu já aposentado, ou então, se ele faleceu ainda sem estar aposentado, da renda do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente que ele faria jus a receber na data do seu óbito. Porém, veio a emenda 103 e mudou esse critério de cálculo da renda mensal. Passando a dizer que a regra geral é que a renda do benefício de pensão por morte vai levar em consideração a aposentadoria recebida? Sim, mas não será mais necessariamente 100% de alíquota. Por quê? Porque nós vamos partir de uma cota familiar de 50% e acrescentar mais 10 pontos percentuais para cada dependente. Então, vamos pensar na situação de um segurado que venha a falecer deixando uma única dependente, a sua viúva. Consequentemente, no cenário anterior à reforma, a viúva receberia 100% da aposentadoria que vinha sendo recebida por esse segurado. Porém, se a morte desse trabalhador ocorrer após 13 de novembro de 2019, data da vigência da emenda 103, quanto essa viúva irá receber? O cálculo partirá do valor da aposentadoria, mas vai levar em consideração 50% de cota familiar, mais 10% de cota individual da viúva, ou seja, 60% do valor dessa aposentadoria. Então, percebam? Uma alteração normativa que prejudicou o cálculo da renda mensal. Mas essa é a regra geral, porque há uma regra especial dizendo que, se no conjunto de dependentes houver alguém qualificado como sendo uma pessoa inválida, ou então uma pessoa com deficiência mental, intelectual ou grave, nessa hipótese de ter um dependente inválido ou com deficiência, aí sim o percentual será de 100%. Portanto, ao se depararem com uma questão de pensão por morte, identifiquem se no enunciado consta referência a um dependente qualificado com a condição de invalidez, ou então pessoa com deficiência. Não havendo essa circunstância, vamos aplicar o critério geral, que vai ser 50% de cota familiar, mais 10 pontos percentuais para cada dependente. Outra novidade introduzida com a reforma previdenciária foi a extinção do Instituto da Reversão das Cotas. O que isso significa? Antes da reforma, quando o segurado falecia e deixava dois dependentes, deixava sua viúva e um filho de 20 anos de idade, por exemplo, nós concederíamos uma pensão dividida em partes iguais a esses dependentes. No ano seguinte, quando o filho completasse 21 anos de idade, alcançando a maioridade previdenciária, o que acontecia, antes da reforma, a cota do filho passava para a sua mãe. Porém, o que fez a emenda 103 de 2019? Ela passou a não permitir mais essa reversão da cota. Portanto, para mortes ocorridas após 13 de novembro de 2019, na hipótese de um dependente perder essa condição, no exemplo, o filho que tinha 20 anos de idade, no ano seguinte completa 21, alcança a maioridade, deixa de ser dependente, o que faz com a cota do filho? Fica para o INSS, não havendo mais a reversão para o dependente remanescente. Ok, pessoal? Espero que essa dica tenha sido útil e proveitosa a todos vocês. Por isso, peço para que deixem o seu like, para que compartilhem essa dica com os seus amigos, e também não se esqueçam de se inscrever no canal do Grão AB e também acionar o sino de notificação para receber todas as notificações relativas a eventos, a aulas que o projeto Grão AB prepara especialmente para vocês. e também podemos ser ajudaçadas a todos vocês. e aí e aí e aí e aí